Olha pessoal, aeroporto aqui da cidade de Cajazeiras ao sertão da Paraíba inaugurado recentemente no dia 1º de agosto para quem não conhece está em pleno funcionamento a empresa Azul é a que ganhou a licitação digamos que se interessou para fazer aí o trajeto Cajazeiras dessa fortaleza. Temos aqui por enquanto estrutura simples Agora Fortaleza aqui, ou melhor Recife, aqui a empresa que ganhou a licitação e se interessou Aeroporto aqui da cidade de Cajazeiras, ali terminal de passageiros, placas de energia solar Estrutura simples, mas por enquanto necessária aí para manter aí o pessoal chegando mais rápido em Recife e outras localidades do nosso país. Temos essas placas solares ajuda muito na questão de E manter a eletricidade, aeroporto aqui da cidade de Cajazeiras ao sertão da Paraíba E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí